Sejam bem-vindos a mais uma questão resolvida aqui no Central da Química. Hoje, mais uma questão de solução tampão. É um assunto da Físico-Química que muitos alunos não sabem nem sair do canto. Essa em especial, você tem uma solução tampão já estabelecida e vai adicionar um ácido nela. E aí, o que vai acontecer? O que o ácido vai consumir da nossa solução tampão? Se essa era a tua dúvida, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder as notificações. Beleza? Então, presta atenção na resolução e nos conceitos utilizados para resolver essa questão. O interessante dessa questão é você perceber o que acontece com uma solução tampão quando você adiciona um ácido. Então, vamos lá para a questão. Bom, galera, aqui a questão falava que você já tinha uma solução tampão preparada com 0,25 mol por litro de ácido carbônico e 1 mol por litro de bicarbonato. Essa reação aqui, ela mostra a solução tampão existente entre os dois. Perceba que o que está acontecendo aqui? O H2CO3 está reagindo com a água. E o que está acontecendo? Um H do ácido está indo para a água. Isso aí é a função de ácido dele, né? Se você lembrar da teoria de Bronsted-Lowry, ácido é uma substância que ao reagir vai doar um H+. Se você perceber do H2O para o H3O+, ele está recebendo um H+. Portanto, o nosso H2CO3 não é surpresa para a gente que funciona como um ácido. Mas, se o H2CO3 funciona como um ácido, o HCO3- funciona como uma base conjugada. Eu vou deixar aqui um card em cima do vídeo para você lembrar o que é ácido e o que é base conjugada de uma questão que já foi resolvida aqui no canal. Mas, relembrando rapidamente, o conjugado sempre é a espécie que difere da original por apenas um hidrogênio. Se você ver aqui H2CO3 e HCO3, a diferença entre os dois é um H. O HCO3 é o H2CO3 sem um hidrogênio. Então, se ele tem um comportamento ácido, esse composto tem um comportamento básico. Então, essa é a equação da solução tampão. Perceba aqui por que ela regula o pH. A gente sabe que solução tampão regula o pH, mas às vezes não sabe explicar. Imagina que você vai adicionar um ácido. Então, se você vai adicionar um ácido, essa concentração aqui vai aumentar, né? Porque isso aqui significa o H+, o H3O+, é acidez. Se você aumenta a acidez, você vai aumentar essa concentração. Como isso aqui é um equilíbrio, vai deslocar para a esquerda. Deslocar para a esquerda, você vai diminuir essa quantidade. Ou seja, o pH vai voltar para onde estava. Por isso que a solução tampão funciona como regulador do pH, por causa do equilíbrio químico. Por causa do deslocamento do equilíbrio químico que acontece quando você adiciona ou ácido ou base. Tranquilo? E ele fala que vai pegar 100 ml da solução tampão e adicionar HCl. Primeira coisa que a gente tem que ver é o que existe em 100 ml da solução tampão. Vamos calcular o número de mols do ácido em 100 ml. Se você lembrar, o número de mols pode ser calculado pela concentração vezes o volume. Concentração do ácido é 0,25 e o volume em litros é 0,1. Ou seja, nós temos 0,025 mol de ácido carbônico. E quanto que nós temos do bicarbonato? Também, concentração vezes o volume. Concentração do bicarbonato é 1 e o volume do bicarbonato é 0,1. Então, nós teríamos 0,1 mol de bicarbonato na nossa solução tampão. A questão fala que ele vai adicionar HCl 1 mol por litro, não é 0,1, 1 mol por litro, até que o pH da solução se iguale ao pKa do ácido. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas presta atenção, ele te deu a equação de Henderson-Hansel-Bath que a gente calcula pH igual a pKa mais log do sal sobre o ácido. Gente, se ele está querendo que o pH seja igual ao pKa, ele quer que esse fator aqui seja igual a 0. Concorda comigo? Se a equação diz que pH é pKa mais log e ele quer que o pH seja apenas igual ao pKa, ele quer que esse fator seja igual a 0. Quando que esse fator vai ser igual a 0? Quando esse fator de cima, quando o logaritmando for 1. Então, se o log da concentração do sal pelo ácido foi igual a 0, o que isso significa? Que a concentração do sal vai ter que ser igual à concentração do ácido. Por quê? Se essa concentração for igual, aqui vai ficar log de 1 na base 10. Log de 1 na base 10 é igual a 0. Então, o que ele quis dizer com pH igual a pKa? Ele quer que a concentração do sal seja igual à concentração do ácido. Gente, o que é que nós estamos adicionando na nossa solução? Não é um ácido. Se eu estou adicionando um ácido, ele vai reagir com a base que estiver disponível. Minha solução tampão é essa. Nós temos o ácido carbônico e temos também o bicarbonato. A gente já vê aqui que o bicarbonato é a nossa base. Então, quando eu adiciono o HCl, eu vou reagir com o bicarbonato. Então, escrevendo a reação que está acontecendo aqui, seria isso aqui. HCO3 menos mais HCl. Isso aqui formaria o quê? O HCO3 ia pegar um H do ácido clorídrico para formar o H2CO3. E o Cl menos ia ficar aqui como íon espectador. Bom, aqui são as espécies da nossa solução tampão. E aqui é a espécie que eu estou adicionando na minha solução. Vamos lembrar o que é que eu tenho no início. No início, quantos mols de bicarbonato eu tenho? 0,1. Quantos mols de ácido carbônico eu tenho? 0,025. Ok? Então, isso é o que nós temos no início. Temos que saber quanto que reage e quanto que vai ter no fim. Gente, eu não estou adicionando HCl. Eu não sei quanto de HCl que eu estou adicionando. Eu sei que ele é um ácido forte, então ele vai reagir completamente. Então, quanto que vai reagir aqui do HCl menos X? Como a proporção entre todos eles é de 1 para 1, Se aqui reage X, aqui também reage X e aqui também reage X. Como aqui é reagente, a gente coloca negativo. Como aqui é produto, nós colocamos positivo. Ao fim da reação, quanto de bicarbonato eu vou ter? 0,1 menos X. De HCl eu não vou ter nada, porque tudo reagiu. E de ácido carbônico eu vou ter 0,025 mais X. Pela nossa conclusão, a concentração do sal tem que ser igual à concentração do ácido. Como eles estão dentro do mesmo volume, o número de mols vai ter que ser igual. Então, para terminar a questão, o que é que nós vamos fazer? Esse número de mols do bicarbonato tem que ser igual a esse número de mols do ácido carbônico. Então, vai ficar 0,1 menos X igual a 0,025 mais X. Dessa forma, nós encontramos que o X vale 0,0375 mol. Ou seja, eu adicionei 0,0375 mol de HCl. Mas a questão pede o volume de HCl que foi utilizado. Nós sabemos que o número de mols é a concentração vezes volume. Então, volume vai ser o número de mols sobre a concentração. O número de mols que nós encontramos é esse 0,0375 sobre a concentração, que é 1 mol por litro. Então, a gente descobre que o volume é exatamente isso, 0,0375 litros. Nossa resposta está em mililitro. Então, basta multiplicar aqui por mil que vai dar 1, 2, 3, 37,5 ml do HCl. Deve ser adicional. É, pessoal, não é moleza não, né? Questão de solução tampão sempre tem seus segredos e seus mistérios por trás dela. Algo muito importante para a gente lembrar nessa questão é sobre isso que ele falou do pH ser igual ao pKa. Ele poderia ter falado isso de outra maneira. Ele poderia ter falado quantos ml de ácido clorídrico posso adicionar para que a solução tampão tenha a sua melhor capacidade tamponante. Ter a melhor capacidade tamponante significa que uma solução tampão vai resistir mais a mudanças de pH. Como que eu garanto que uma solução tampão vai estar funcionando na sua melhor capacidade? Eu tenho que garantir que pH seja igual ao pKa. Ou seja, que a concentração do sal, que é a base conjugada, seja igual à concentração do ácido, no caso de uma solução tampão ácida. Preste atenção numa coisa. O Ka de um ácido muda? Não. Então, o pKa de um ácido também não muda. Então, olha que interessante. O pH de uma solução vai ser igual ao pKa de um ácido, que não muda. Por isso que quando você tem pH igual a pKa, você tem a melhor capacidade tamponante. Significa que a tua solução tampão vai resistir mais a alterações do pH. Então, lembra disso para a próxima questão que você for fazer de solução tampão e que esse assunto for abordado. Se ainda tem dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiver sugestão de uma questão, deixa aqui nos comentários também, que eu prometo ver e resolver aqui para vocês. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Bons estudos!